A vitória é nossa, agora aqueles que vão receber a sua vitória nessa noite, coloquem-se aos seus pés, aleluia, mas aquele que não quer receber a vitória, continua sentado, aleluia, porque hoje é noite de vitória, aleluia, todos os maus vão sair em nome do Senhor Jesus, quando crer, diga amém, vamos despertar aí, manda fogo aí meu irmão amado, eu sai, sai, aleluia, vamos mandar nessa noite, todo o Espírito de derrota, que vai sair em nome de Jesus, amém? Eu não aceito a derrota aqui, a derrota vai ter que sair, eu não aceito a derrota aqui, a derrota vai ter que sair, sai, 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 em nome de Jesus, 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 aleluia, todos os crentes, diga amém, vamos pedir agora que sai a doença, Eu nasci da doença aqui, a doença vai ter que sair, em nome de Jesus Eu nasci da doença aqui, a doença vai ter que sair, ó Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Aleluia, pode crer que a doença saiu, em nome de Jesus Diga bem O filho chegou aqui e sai de toda inveja Ela aceita a inveja aqui, a inveja vai ter que sair Ela aceita a inveja aqui, a inveja vai ter que sair, ó Sai, 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 em nome de Jesus 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 Aleluia, pode crer que a inveja vai sair nessa noite Diga bem O filho chegou aqui e sai de todo olho grande É Eu nasci do olho grande aqui Olho grande vai ter que sair, ó Eu nasci do olho grande aqui Olho grande vai ter que sair Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Eu quero a vitória aqui, minha vitória vai ter que vir Eu quero a vitória aqui, minha vitória vai ter que vir Vem, 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 em nome de Jesus 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 Aleluia, todos que eu quero a vitória Aleluia, o dinheiro é pra que eu não possa se abençoar Eu quero a bênção aqui, minha bênção vai ter que vir eu quero minha bênção aqui minha bênção vai ter que vir, ó Vem, 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 em nome de Jesus Você cantou, em nome de Jesus, A bênção chegou E você orou, em nome de Jesus A bênção chegou, em nome de Jesus Você cantou, em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor Em nome de Jesus A bênção chegou Em nome de Jesus Você que cantou Em nome de Jesus A bênção chegou Em nome de Jesus O Senhor Em nome de Jesus A bênção chegou Em nome de Jesus Aleluia Aleluia É o seu efeito nessa noite Em nome de Jesus Que você é apesar do Aleluia Em nome de Jesus o Senhor te abençoar nessa noite aleluia, glória a Deus